Olá pessoal, começando mais um vlog. Vamos agora fazer um passeio muito diferente que tem aqui em Évora, fica a cerca de 10 km do centro de Évora e vale muito a pena. Para quem gosta dessas coisas de história, essas coisas antigas, aqui se chama os... Ih, meu Deus, esqueci o nome. Como que é, amor? Almendras. O... Ah. Se chama os cromeleques dos almendras, que são umas pedras megalíticas, ou seja, do século VI antes de Cristo. Aqui tem muitos recintos pré-históricos aqui em Évora, sabe? E esse é um deles, que nós vamos conhecer agora. Normalmente você deixa o carro aqui e tem também só um pedacinho para caminhar até lá, que já não entra carro. Então a gente vai conhecer essas pedras aí super, super, super antigas. Estamos nos aproximando das pedras megalíticas. Temos pessoas caminhando em cima das pedras, no Sestóide. Sempre tem velhinho com as formações. É um monumento pré-histórico, construído para uma segunda. Bom, já chegamos aqui. E, bom, eu falei para vocês que era do saco e seis antes de Cristo. Na verdade, não. É do milênio, quinto e sexto antes de Cristo. Então, ou seja, é muito antiga. Algumas dessas pedras também tem algumas gravuras com pestes. Mas pelo peps que prende a informação, algumas ainda é muito difícil de ver. Porque pela erosão, pelo tempo, já não se vê mais. Mas, ah, isso é muito antigo, é isso. São vários tamanhos. Mostra para vocês. Bem, sinceramente, eu não sei por que essas pedras serviam. Se eu gostaria do isso, souber, me avise. Mas é engraçado. Tu está num lugar assim, com elementos tão antigos assim. Aquele sete milênios atrás, sabe? É muito estranho. Vale a pena. Vale uma visitinha se estiver por aqui. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL